Hoje eu vou falar um pouco sobre minha nova namorada, questões sexuais, etc. E eu vou falar diretamente para vocês. Aqui vocês sabem que é o canal onde vai tudo na lata mesmo, sem enrolação. E eu sou sincero e eu falo o que realmente eu estou pensando, a essência dos meus pensamentos e tudo mais. E eu preciso contar para vocês uma história. Antes de eu conhecer o Espiritismo, eu infelizmente cometi muitos erros quando se fala em relação à bebida e à sexualidade principalmente. Eu era muito galinha e eu só me preocupava em pegar mulheres, vamos dizer assim. Então isso é algo que eu realmente, obviamente, não acho isso bonito. Me arrependo profundamente de ter cometido esses atos, sabe? De ter saído com tantas mulheres igual eu fiz. Isso é algo que me envergonha, na verdade. Só que na época, aquilo para mim era normal, porque ninguém me falava que aquilo não era normal. E como a sociedade ensina para a gente que sair, pegar mulher, ser rico e essas coisas são boas? A sociedade nos ensina isso. A sociedade nos ensina para você. Olha, respeita isso. Agora mesmo, estou aqui de madrugada na estrada, estou voltando para a minha casa, estou perto de Curitiba. Fui tomar café aqui no posto. Estava vendo a TV, meu, estava passando um filme na Globo que só falava de transar. As meninas, tudo da época, transei com isso, transei com aquilo. Então, a sociedade ensina tudo errado para a gente. Infelizmente, o sistema é uma porcaria e ensina um monte de valores equivocadíssimos para nós. Então, as pessoas crescem achando que é normal, que é bom, que é o certo. E eu tive essa educação, não para os meus pais, óbvio, mas pela vida e pela sociedade, que era legal transar com todas as meninas. Quanto mais meninas você transar, melhor é. E você é mais importante. E você é mais top. Então, você pensa nisso aí o tempo inteiro e você acaba realmente fazendo essas coisas. Embora eu nunca tenha chavecado uma mulher que era comprometida e nunca tenha iludido as meninas, né? Não intencionalmente. Então, isso graças a Deus eu não fiz. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre essas questões. Como hoje as pessoas estão agindo e eu quero dar uma dica para você mulher e para você homem. Então, fiquem até o final do vídeo, por favor, tá? O que está acontecendo hoje em dia, eu já falei isso em outro vídeo, que o sexo foi banalizado, né? E eu percebo que isso está afetando diretamente os relacionamentos. O que tem acontecido muito, porque eu comecei a receber muitas... Hoje em dia eu leio o que as pessoas mandam para mim no Instagram. Às vezes eu não respondo, mas eu leio. Porque tem muita gente, né? Mas eu leio para ter uma ideia do que está acontecendo e tal. E eu percebi o quê? Que eu realmente influenciou a vida de vocês. Eu não tinha essa cabeça antes. Eu não imaginei que uma coisa que eu falasse aqui influenciava tanto a cabeça das pessoas. Então, é por isso que eu tenho me dedicado mais em fazer vídeos um pouco melhores em termos de conteúdo. Porque eu percebi que realmente milhares de pessoas são influenciadas. A gente tem aí, sei lá, duas milhões de visitas por mês. Mas eu não pensei que a pessoa assistia o vídeo e pensava, pô, vou fazer isso que esse cara está falando. Eu não pensei nisso. Hoje eu sei porque eu tenho conhecido umas pessoas, inclusive seguidores do canal, e eu percebo isso. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre essa questão sexual? Está banalizado, está bagunça, todo mundo está com todo mundo, etc. E eu tenho visto o quê? Muitos homens ficam com as mulheres simplesmente para transar. E as mulheres ficam criando expectativa nisso. Claro que homem é igual a mulher, mas a mulher tem mais sentimentos. E isso é um absurdo, essa é a verdade. Eu, infelizmente, já fiz isso como eu falei, mas se você faz isso, cara, para urgente. Você não é um animal, você não é um cachorro que precisa cruzar com uma fêmea. Cachorro é assim, animal é assim. E vamos ser sinceros. O ato de transar, o ato do ato sexual é uma coisa muito animal. Pense em direita, é uma coisa totalmente animal. Então, desperta o animal que existe entre nós, primitivo, que precisa de uma fêmea para cruzar. E aí, depois que o cara cruza, o cara tem aquela sensação... Assim, na verdade, antes do cara transar, o cara tem aquele desejo absurdo. E depois que o cara termina o sexo, o cara tem aquela sensação ruim, sabe? Ele não quer ficar perto da mina. Quando não tem sentimento, é assim. O cara termina de transar, o cara não quer saber da mina. Se o cara disfarça, o cara disfarça. Mas o sentimento é exatamente isso. O cara até se arrepende, ele pensa, o que eu estou fazendo? Por que eu venho até aqui, peguei essa mina, não sei o que. É desse jeito, entendeu? Então, infelizmente, o que eu tenho visto é isso. Eu vejo muitas mulheres reclamando, falando assim, ah, eu conheci um cara, eu não sei se ele está me enrolando. Faz quanto tempo que você está? Seis meses. Seis meses, o cara está transando com a mina, não está namorando, e a mina acha que o cara está enrolando. É claro que o cara está enrolando. Pelo amor de Deus. Então, o que eu ia falar para os homens é, não cometa os erros que eu cometi. Principalmente se você é mais novo, etc. Põe isso na sua cabeça, porque depois você vai se arrepender. Porque eu inspirei um monte por causa disso. Vocês não sabem, um dia eu vou contar sobre isso. Mas eu inspirei um monte, eu tive pesadelos terríveis, com as mulheres chorando por, entendeu? Nossa, foi muito ruim. Isso faz parte da minha inspiração. E com total justiça, graças a Deus, com total justiça. Então, assim, eu falaria o seguinte para os caras. Caras, não façam isso. Não transem com as minas só para se satisfazer o seu órgão sexual. Que isso dá um reflexo terrível no sentimento da menina. Principalmente as mulheres que acabam se iludindo mais. Certo? Não façam isso. Conheça a menina antes, você não precisa transar, pelo amor de Deus. Você controla. Você não é um animal. Você é um animal que tem que sair por aí cruzando com as fêmeas. Isso é na natureza. Até na natureza eles não fazem isso o tempo inteiro, né? Tirando alguma espertão, golfinho e etc. Mas nós temos que nos controlar porque nós somos seres humanos. E isso fere os sentimentos das pessoas. Tirando a questão espiritual que eu já falei em outro vídeo. Que quando uma pessoa faz sexo com a outra, ela fica seis meses com a energia da outra pessoa. Então, uma pessoa que transa com dez caras ou com dez mulheres. Ela tem ali dez tipos de energias diferentes. Sempre ruins. Porque a ruim é que perpetua esse caso. Espalhando pra galera. Então, vocês imaginam que coisa terrível que é. É claro que uma diferença grande entre você conhecer alguém, dar uns beijinhos e etc. E transar é gigantesca. Porque o transar faz essa troca de energia violenta. Não tô falando que as pessoas devem sair por aí beijando todo mundo. Mas se você, homem, quer conhecer a menina e etc. Quer, assim, se você pensa, ah, não quer namorar, então não pega ninguém. Porque você vai sacanear as pessoas na maioria das vezes. Tá? Fica sozinho que se dane. Vai fazer o quê? Mas se você pensa, pô, eu quero conhecer a menina pra namorar. Beija a menina, fica com a menina. Se ela conhece melhor. Não transa. Não transa. Se você transar, você vai passar pra um nível que só deve ser passado se tiver intimidade. Tá? Então eu vou falar agora das mulheres e depois eu vou falar do meu caso. Dos meus casos que aconteceram. Que estão acontecendo. E a mulher, quando conhece um cara, não importa se ela tá afim ou não. Eu não, eu se fosse dar um conselho pras mulheres, não transa com os caras. Acabou. Fala a verdade pro cara. Fala, ó, eu não vou transar, só namorando e acabou. Eu tava olhando no Tinder. Vocês sabem que eu uso o Tinder pra atrair pessoas pro canal aqui, né? Porque a verdade é que eu nunca namoraria com uma menina que não fosse espírita. Então não importa se a menina é bonita, se não sei. Eu não vou fazer mais isso porque eu já fiz e já me arrependi. Então é o seguinte, não me importa se a menina é bonita, se a menina mora lá na minha casa, se a menina é gente boa. Eu não vou namorar com uma menina que não é espírita por motivos óbvios, né? Vocês sabem. Só que eu atraio um monte de gente no Tinder. Então eu coloco minha foto lá, coloco a foto do canal. E quando eu fiz meu vídeo falando que eu usei o Tinder pra atrair mulheres pro canal, um monte de menina foi falar pra mim que realmente conheceu meu canal pelo Tinder. E que tá gostando muito. Então ótimo, é isso que eu quero fazer. Mas eu sempre dou uma olhada na, né? Óbvio. Outro dia eu tava lendo, ontem vi uma menina que tava escrita assim, demissexual. Falei, que isso? Fui pesquisar, né? Porque a cada hora os caras inventam um negócio, né? Já tem um monte de nome diferente. Fui ver, só faz sexo quando tem sentimento. Eu achei super legal isso. Apesar de ser um tema meio esquisito, eu achei super legal. Porque se a pessoa faz isso, ela se sente melhor, ela não se envolve com qualquer um. O cara não vai ficar com ela se ele não gosta verdadeiramente dela. O cara não vai ficar. Porque os homens, infelizmente, eles são complicados, né? O cara tá pegando a mina, ele acha a mina gostosa. Eu tô falando na verdade, a real. Vocês podem falar, ai, mas ele tá dizendo... Não, não tô exagerando. Na verdade é essa. Os homens realmente pensam em transar o tempo inteiro, a maioria dos homens. E aí o cara vê que a mina é gostosa, o cara vai ficar enrolando. Ele vai ficar pegando a mina, vai ficar conversando com outras. Isso não é legal. Não é legal pra ninguém. E pior é quando a mina se ilude e cai nesse papo, né? Não estamos nem falando de traição. Se fala de traição, aí o problema é muito maior. Mas o fato é o seguinte. Se você é mulher e quer conhecer um cara legal, você pode conhecer um cara legal sim, até no Tinder. Por exemplo, eu descobri que tem um amigo meu que conheceu a namorada dele no Tinder. E eles se dão super bem. E eu descobri que conheço um outro cara que casou com a namorada que conheceu no Tinder. Então é possível. Claro que é. Só que você tem que falar a verdade. Você tem que deixar claro. Você tem que se controlar, né? As pessoas têm que se controlar. Você quer conhecer um cara legal e que te valorize? Não transa com ele. Porque aí beleza. Aí se você estiver namorando, aí você decide se você transa com ele ou não. Mas se passar para a questão sexual, antes de você conhecer verdadeiramente a pessoa, a alma dela, a essência, as intenções de como ela é, você vai fazer um erro. Você vai cometer um erro. Porque o sexo tem que ser a consequência do sentimento. O sexo está muito mais envolvido em relação ao amor. Deveria ser assim. Do que simplesmente, meu, enfiar o pipi na mina e acabou. É muito mais complexo do que isso. Desculpa falar assim, mas essa é a verdade. Então mulher, não sai por aí transando com qualquer um. Não faz isso. Porque você vai se arrepender. Porque o que eu mais ouço também é isso. Nossa, mas quando eu estou conhecendo as minas, eu pergunto. Se eu tiver vontade de perguntar uma coisa, eu pergunto. E eu pergunto mesmo. Às vezes eu estou conhecendo uma mina e eu pergunto para ela essas coisas. Eu não estou nem aí. Se ela não gostar, ela não responde. E muitas falam assim, meu, eu transei com esse cara, me arrependo tanto. Todas se arrependem das coisas que fazem. Principalmente quando ela fica mais velha, que ela percebe que ela fez coisas erradas em relação a isso. E não é que você fala, você está sendo machista. Não, eu sou contra qualquer tipo de sexo, qualquer tipo de pessoa. Antes de um relacionamento sincero. E antes de eu conhecer, aí agora eu vou falar sobre mim. Antes, quando eu virei espírita, eu conheci minha ex-esposa. E antes disso, eu era um cara que só pensava em pegar mulher. Minha vida voltava, virava em cima disso. Eu deixava ficar uma mulher na farmácia, na padaria, na rua, em qualquer lugar. Eu só pensava nisso. E realmente, quando eu conheci ela, eu parei com isso. Porque eu comecei, me apaixonei e tal. Então, quando eu fiquei solteiro agora, eu virei para os espíritos e falei assim, Eu não quero voltar para essa vida, pelo amor de Deus. Vocês me arrumem uma namorada ou me ajudem a ficar de boa. E eu vi que realmente eu mudei. Que eu realmente não tenho essa intenção. Tive a oportunidade de pegar a mina por pegar, etc. Primeiro que eles não deixaram, né? Mas depois eu fui parando para pensar e reparando que eles estão certos. Que nem o ato de ficar deve ser banalizado dessa forma. Entendeu? Até a questão de ficar, de beijar na boca, etc. Tem que ser algo especial. Tem que ser algo legal, sabe? Porque aí você desenvolve um relacionamento legal, coisa e tal. Então, hoje, meu pensamento é totalmente diferente. Hoje, se eu tiver a oportunidade de pegar uma mina de transar, não importa se ela é gostosa ou não é. E eu tive já várias. Eu não vou fazer isso. De jeito nenhum. Porque isso é uma coisa de animal. Essa é a verdade. Quando a gente cede aos nossos instintos. E Allan Kardec fala que se reconhece o espírito pela força que ele faz para controlar suas más inclinações. E entre as más inclinações estão todos os instintos, como a raiva, a ansiedade. Todas essas coisas que nos prejudicam, né? Que nos fazem mal. A intolerância. Tudo isso que está longe do espírito evoluído e perto dos espíritos primitivos. Então, é o seguinte. Eu vejo muito essas questões, assim, hoje, espalhadas por aí. Como se o sexo fosse normal, banalizado totalmente. Mas não é normal. Não é normal. E o que eu pretendo é o seguinte. Só vou transar quando eu estiver namorando e envolvido de verdade com uma pessoa. E eu recomendo a mesma coisa para vocês. Eu recomendo a mesma coisa para vocês porque a pior coisa do mundo é você estar sendo explorado por causa do sexo ou por causa de outra coisa. Porque se a menina transa com o cara antes de meter um romance, ela nunca vai saber se o cara está com ela porque está transando. Ou se o cara está com ela porque gostou dela. Ou se o cara vai daqui a pouco dar um pé na bunda dela, ela vai se sentir mal porque ela foi invadida. Invadiu seus sentimentos, etc. Então, diria isso para todas as mulheres e todos os homens. Agora, sabendo que eu influencio tanto a vida de vocês, que eu não sabia. Inclusive, se eu já influenciar alguma coisa na tua vida, por favor, escreve aí abaixo. Agora, sabendo disso, eu digo a vocês. Não façam isso. E outra coisa. Propaguem isso. Essas ideias têm que ser propagadas. Inclusive, eu vou escrever um livro sobre isso. Porque eu, infelizmente, eu sei até o número de mulheres que eu peguei porque os espíritos me falaram isso. E isso fica na minha cabeça. E é algo terrível, entendeu? E é algo que eu realmente me arrependo muito de ter feito isso. E eu vou até escrever livro para falar sobre isso. Para falar sobre, assim, essas questões do sentimento e tudo o que. Eu acho que é a minha obrigação agora tentar abrir os olhos das pessoas antes que elas cometam esses erros que eu cometi. E que eu não recomendo que ninguém cometa. Então, é isso. Manda esse vídeo para os seus amigos. Manda esse vídeo para o seu filho, para o seu primo mais novo. Para todo mundo que você conhece. Porque é importante propagar essa ideia. Conta a sua história aí abaixo. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.